E aí, meu povo? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou fazer um vídeo bem rápido aqui, né? Vai ser um vídeo de agradecimento. Eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro tá frio. Tá friozinho aqui, viu? Então, mas o vídeo hoje vai ser um vídeo de agradecimento. Pra você que tá chegando aqui no canal e pra você que é inscrita já há algum tempo, né? Eu tenho até medo de falar nome, sabe, pessoal? Porque às vezes eu tenho medo de esquecer o nome. Mas sempre tem aqueles amigos que tá com você, né? Aqueles amigos que nunca te abandonam, né? Verdade, pessoal? Então, eu quero agradecer a minha amiga Andréia Matos. Ela também tem um canal aqui, pessoal, no YouTube. Ela já me acompanha lá de trás, sempre me dando força. Hoje a gente tem um contato aqui no WhatsApp. Seria muito ingrado a minha parte, pessoal, se eu não soubesse reconhecer quem me ajudou, quem me deu a mão, né? Pessoas que até hoje, até hoje, me dão força com palavras pra mim não desistir do meu canal. Cláudia Leones também, pessoal. Tem aqui também um canal aqui no YouTube também. Sempre deixando mensagem. Samira Vilela também. Samira, é uma inscrita do canal também, pessoal. Gratidão, minha amiga. Gratidão por tudo, viu? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, viu? Por nunca ter desistido de mim e sempre acreditar no meu trabalho. E eu estive pensando, pessoal, através dessas pessoas que me mandam mensagem, que acreditam no meu trabalho, tá? Pessoas que acreditam no meu trabalho. Porque querendo ou não, o YouTube é um trabalho, né? Aí, uns têm mais sorte, né, pessoal, de bombar, estourar um vídeo. E outros não, tem que estar lutando, né? Por isso que muitas das vezes a gente entra no vídeo e pede pra você deixar um like, você compartilhar, né? Porque o like, pessoal, ele é muito importante pro canal. Porque quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso vídeo é bom. Entendeu, pessoal? E eu tava pensando comigo, né? Quem me conhece já há um tempo atrás, pessoal, eu não estou mais naquele lugar, tá? Eu não moro mais naquela casa, eu tô em outra cidade, tá bom? Mas eu não vou falar nesse vídeo, não é hora pra me falar. E outro vídeo eu vou estar falando pra vocês, né? Tudo que aconteceu na minha vida. Mas agora não é o momento certo. Mas então, pessoal, eu tava pensando comigo e através dos meus amigos, que realmente acreditam em mim, eu pensei, eu ficava três horas, meus amigos, três horas fazendo uma live, muitas das vezes humilhada, muitas das vezes massacrada. Três horas. Conseguiu a monetização. Depois que eu consegui monetizar meu canal, eu parar? Não, não posso. Foi sofrido pra me conhecer, pra me conseguir. Porque tem pessoas aí que, assim, até pra você conseguir uns inscritos hoje em dia, pessoal, é difícil, né? O YouTube, ele é difícil, né? Então, através dos meus amigos que realmente acreditam em mim, que, assim, eu louvo a Deus pela sua vida aí do outro lado, que vocês são antigos, são inscritos, pessoal. Antigo já, tá? Já me acompanha há algum tempo, viu? Que tá aqui no canal. E eu falei, quer saber? Eu vou voltar a gravar. E seja o que Deus quiser. Se for da vontade de Deus, eu vou crescer, né? Eu vou crescer. Não vai ser sempre que vocês vão estar vendo a minha cara aqui. Mas eu vou estar sempre mostrando alguma coisa pra vocês, né? Então, hoje, o vídeo de hoje é gratidão. Gratidão a Deus. E depois a vocês, tá, pessoal? Que estão aqui, estão me dando força, estão compartilhando o meu vídeo. E é isso, tá bom? Vou continuar porque eu sei que tem pessoas que gostam de mim, que gostam dos meus filhos, gostam da minha família. Então, é por isso que eu vou continuar. Eu vou continuar com vocês, que acreditam no meu trabalho. E se for da vontade de Deus, quem sabe um dia eu cresça, né? Quem sabe, né? Porque o dia de amanhã pertence a Deus, né? Não, amém. O dia de amanhã pertence a Deus. E Deus, Ele é bom o tempo todo. Então, é sobre isso, pessoal. É agradecimento, tá? Estamos de volta. Não sei como é que vai ser. Receita, planta, não sei. Mas estamos aí. Estamos de volta. E até o próximo vídeo, meu povo.